Vamos lá, então o que eu aprendi em Brasília nos últimos 40 dias que eu tô aqui, né? Cheguei aqui dia 17 de janeiro, hoje são 3 de março, tá? Tem mais ou menos uns 40 dias, 45 por aí, tá bom? Então é um tempo que eu pernambulei bastante pela cidade, tô conhecendo a geografia, já consigo andar sem GPS aqui, lógico, não pra todo canto, né? Mas pros canos que eu preciso ir, né? Casa de parentes, escritório, casa, um shopping, um parque, isso já consigo fazer sem GPS, graças a Deus. E essa foi uma das coisas que eu aprendi aqui, aprendi, eu tive que reaprender geografia de um lugar, né? Tipo o Rio eu conheço na palma da mão, né? Ando no Rio com o GPS ligado, ando por causa do Waze e tal, ele mostra radar, mostra engarrafamento em tempo real, não sei o quê, mas eu consigo andar lá, ser GPS de boa pra qualquer lugar que eu vá, graças a Deus. Aqui já não, aqui eu tive que retomar a minha vida, eu tive que reaprender, né? E isso foi uma das coisas novas, né? Tipo, eu não tava acostumado a ter que olhar, dirigir olhando pra GPS, né? Isso já não fazia parte da minha vida há muito tempo, né? Até mesmo em São Paulo, onde eu vou bastante, eu consigo já andar a ser GPS lá. Mas aqui pra mim foi um choque, foi um baque, foi uma coisa nova. Isso sempre vai acontecer na sua vida, você vai sempre ter uma coisinha nova. Inclusive, no mercado que a gente trabalha, que é o mercado de marketing, o mercado de marketing e internet, isso muda há muito tempo. Você vai, cara, toda semana, todo mês aí, tem uma coisinha nova, né? Uma forma nova de fazer anúncio, uma técnica nova, uma estratégia nova. É um botão novo no Facebook, é um botão novo no Google, é um botão novo lá no YouTube. Enfim, tudo vai mudar sempre, né? Tudo é muito efêmero. Isso é bom, né? Porque essa mudança força o teu neurônio, né? Nossa, eu vou, como eu falei no vídeo anterior, não sei se você viu, eu vou começar a puxar assuntos agora, meio que nada a ver no canal, tá? Mas tem tudo a ver, confia em mim e vamos em frente. Exemplo, talvez uma coisa que eu nunca tenha falado aqui no canal é que eu fiz medicina, tá? Lá no Rio, lá na Oeste. Fiz quase três anos de área médica. E eu fiquei sabendo como é que o cérebro aprende. Ele aprende via conexão neuronal, tá? Um neurônio vai se ligando com outro, com mais outro, com mais outro, com mais outro. E essas ligações vão causando memórias, vão gerando memórias, tá? Memória fixa, tá? Onde é uma rua, o que é uma cor, tipo coisinha básica, tá? O que é um animal novo, uma espécie nova, um lugar novo, um ambiente novo e por aí vai. Então, mudar é bom, mudar é ótimo. É ótimo porque te faz ter que aprender, forçar a tua massa neuronal, a tua carga neuronal a se unir, né? A se reorganizar, a aprender, a formar memória, a formar o famoso processo cognitivo, né? O processo de aprender uma coisa nova. E isso é o que eu tô aprendendo bastante aqui, ó. Porque, pra você ver, ó, eu consigo já aqui fazer o que eu faço no rio, que eu até pouco tempo atrás não fazia aqui. Eu consigo saber a direção pra onde eu tô indo, quer dizer, o meu neurônio já tá ligado nisso, ele já sabe qual caminho que eu tenho que ir. Então, eu consigo desviar um pouco da atenção pra fazer um vídeo gravando, lógico, né? Com segurança, né? Mãozinho no volante e tal, e por aí vai. Fonezinho no ouvido, tá? E indo bem devagarinho e a coisa flui. Então, essa foi também uma outra coisa que mudou, né? Que eu tive que fazer bastante aqui. A questão de mudança, a questão de alterar a rota, a questão de aprender uma coisa nova. Uma outra coisa que eu também aprendi aqui foi trabalhar, assim, voltar a trabalhar em equipe. Agora tem agência aqui. Então, eu trabalho com o Naira, eu trabalho com o Daniel, trabalho com o Alan, né? Eu tô, eu tenho cinco minutinhos pra poder chegar lá que o Alan já tá me esperando. Trabalho com o Bruno. Enfim, a gente tem equipe hoje. E eu já não fazia, assim, eu já tive agência no Rio, em São Paulo, mas eu desfiz essa agência há muitos, muitos, muitos anos atrás. Bota aí pelo menos uns 10, bota 10, 12 anos atrás. Então, tipo, eu já não tava mais acostumado com isso, né? E agora eu estou tendo que me reacostumar. É um outro tipo de coisa. É você chegar num ambiente, tem gente que depende de você pra fazer um processo, tem gente que depende de você pra entrar dentro, entrar dentro, pra entrar no escritório, pra sair do escritório. Gente que depende de você pra atender uma ligação, né? Pra negociar com um cliente. Ou seja, isso é equipe, né? Ou seja, a minha massa cinzenta tá se remoldando, se readaptando a uma nova estrutura, a uma nova configuração. E eu, com muito prazer, faço isso aos 40 anos. Sei que a decisão que eu tomei de sair do Rio após todo esse tempo. Perdão, é porque o Rio, o cara, pra mim, é muito, é muito mãe, sabe? É muita cidade. É muito meu, é muito meu, meu chão, meu lugar. Assim, pra mim doeu. Doeu ter que sair de lá. Não é ter que sair, eu escolhi sair, tá? Não fui expulso do Rio. E vou estar lá todo santo mês, graças a Deus. No ano passado eu tava lá, no começo do carnaval. Mas são coisas que você vai ter que fazer que uma hora ou outra a porrada vai doer. E você não tem, assim, não tem que ter medo dessa porrada. Tem que ir, né? Se for um processo natural, for um processo planejado, voluntário, processo bom, por ter um crescimento profissional, isso tem que ser feito, ponto final, e não é o que discutir. Tá bom? Bom, é isso. Esse vídeo já tá um pouquinho longo. Vou tentar fazer vídeos aí na média de 4, 8 minutos. 4, 7 aí no máximo. E mais na frente, então, a gente conversa mais um pouquinho. Tá bom? Paz e luz, bons estudos e até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau.